Graças a Deus Porque a sorte me ajudou Aquela que acompanhou toda minha jornada Hoje sente-se feliz desta humilde morada Realizei com sacrifício e carinho Este verdadeiro ninho Hoje vivo cheio de felicidade Por conseguir na beliça E sempre almejei na mocidade Os meus herdeiros com certeza irão dizer Somos felizes com a sorte que Deus nos deu Nosso pai foi um samista que de nós não esqueceu Nosso pai foi um samista que de nós não esqueceu Graças a Deus Graças a Deus construí um lar O meu amor Estou feliz porque a sorte me ajudou Aquela que acompanhou toda minha jornada Hoje sente-se feliz desta humilde morada Realizei com sacrifício e carinho Este verdadeiro ninho Hoje vivo cheio de felicidade Por conseguir na beliça o que sempre almejei Na mocidade Os meus herdeiros com certeza irão dizer Somos felizes com a sorte que Deus nos deu Nosso pai foi um samista que de nós não esqueceu Nosso pai foi um samista que de nós não esqueceu Graças a Deus